Veja só Que tolice nós dois Brigarmos tanto assim Se depois Vamos nós a sorrir Trocar de bem Para que Maltratarmos o amor O amor não se maltrata não Para que Se essa gente o que quer É ver nossa separação Brigo eu Você briga também Por coisas tão banais E o amor Em momentos assim Vamos nós E ao morrer Então é que se vê Que quem morreu Fui eu e foi você Pois sem amor Estamos só Nós Morremos nós Amém 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 Amém